MÚSICA 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 E bem que viu o pentezinho, a sabiaça viajar A luar só olhou pro sol A chuva abençoou O filho diz, ele é feliz A águia quis saber Porque do que tu paz será O sábado entrebou Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lado do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lado do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lado do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lado do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lado do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lado do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lado do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lado do amor No lindo lado do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lado do amor Maravilhosamente clara a água